Quando você me esforça a crescer do seu jeito normal, de sabermos igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real Consolando a minha maluqueza, misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza, louco e beleza Agora eu vou ficar, ficar com certeza, louco e beleza Carinho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir O meu nome é onde ir Consolando a minha maluqueza, misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza, louco e beleza Eu vou ficar, ficar com certeza, louco e beleza Eu vou ficar, ficar com certeza, louco e beleza Eu vou ficar, ficar com certeza, louco e beleza Eu vou ficar, ficar com certeza, louco e beleza Eu vou ficar, ficar com certeza, louco e beleza